Entre gravações, o curso de representação e o trabalho nas redes sociais, a minha vida não para. Mas eu também não me importo. O que eu gosto mesmo é de comunicar e por isso aceitei mais um desafio. Vou apresentar a nova edição do Cabelo Pantene, a competição. A ação! A Margarida Corseiro é uma menina feliz e com vontade de aprender e de viver e de fazer mais e melhores sempre. O meu primeiro contacto com a exposição pública foi quando eu tinha 12 anos. Fiz um desfile assim mais por brincadeira, mas assim mais a sério foi depois de estrear A Prisioneira, a minha primeira novela. Eu achei graças às pessoas saberem o meu nome na rua, chamarem e pedir fotografias, foi aí. Tenho muita gente a seguir-me nas redes sociais e é uma grande responsabilidade. Se bem que eu não deixo de partilhar aquilo que eu quero, não deixo de ser eu própria e acho que também é por isso que tenho tanta gente a seguir. Minha carreira de sonho é ser atriz. Tenho feito algumas formações, tenho coaching. Fiz agora um curso intensivo no estrangeiro. Gostava muito de experimentar cinema, séries. Também adoro novelas, não me importo de continuar. No fundo, continuar a aproveitar as oportunidades que me vão aparecendo e, claro, apresentar o Cabelo Panté na competição. A grande surpresa deste novo formato é a presença dos três mentores, que vão trazer muito conteúdo ao programa. Vai ser muito competitivo, surpreendente e divertido. Não vão querer perder. Cabelo Panté na competição. Uma nova edição. Um novo formato, diferente de tudo o que viste até agora. Estou à tua espera, aqui na TVI.